O ano da Magalu não tem sido nada fácil, só em 2021 a ação já caiu mais de 75% É a pior ação da Bolsa de Valores, literalmente, pessoal Então, um caso muito sério, a Magalu, que no ano de 2020 foi eleita uma das melhores empresas da Bolsa Porque foi uma das que mais se valorizou, nesse ano despencou Nesse vídeo eu vou falar os motivos do porquê ela despencou E se, na minha visão, vale ou não a pena comprar Magalu É oportunidade ou é uma furada? Vem comigo nesse vídeo e vamos voar! Eu sou o Ivo Ruiz e você está no canal Mais Águia Mais Águia das Empresas do Varejo Então seja muito bem-vindo à Constituição Ruiz Nesse vídeo vamos falar da Magazine Luiza E o que está acontecendo com esta ação que já foi uma das queridinhas de muita gente Inclusive eu estou tomando um preju lascado na ação Se você também está tomando preju na ação da Magazine Luiza Comenta aqui que eu quero saber a sua situação, o que está acontecendo com você E eu estou ali negativo em menos 50% Negativo não, né? A ação se desvalorizou, teve uma queda de 50% Comparado com o meu preço médio na ação Olha esse gráfico na tela só para vocês terem uma noção De como a ação caiu, despencou Comparado ao Ibovespa O Ibovespa é um índice ruim E mesmo assim foi muito melhor, menos pior na verdade Do que a Magalu, olha para vocês verem Aqui na linha azul, né? Está o Ibovespa Como vocês podem ver A desvalorização foi de menos 12% Enquanto a Magazine Luiza foi aqui 72, né? O gráfico está um pouquinho atrasado, está pior, né? Foi de quase 76% no ano, pessoal Olha a diferença de queda Olha, por exemplo, o ecossistema da Magalu Olha a quantidade de empresas por debaixo da Magazine Luiza É uma quantidade absurda de empresas, né? Acabam aparecendo aqui, estante virtual, pessoal É gigantesco a marca Magazine Luiza Mas se a marca é gigante, se é uma boa empresa Será que não vale a pena investir na Magazine Luiza? Vou trazer um ponto bem interessante aqui Sobre a Magazine Luiza Coloca essa imagem na tela A empresa, ela está focada em um grande objetivo, né? Que é digitalizar o varejo E sabe como fazer isso? É desenvolvendo ainda mais Cada um dos seus 5 pilares estratégicos fundamentais O primeiro é o crescimento exponencial O segundo, novas categorias O terceiro, o super app O quarto, entrega mais rápida E o quinto, é o maas E agora vamos olhar o balanço da Magazine Luiza Será que ela deixou de ser uma boa empresa? Os resultados caíram muito? Como que está isso, né? Vamos olhar um histórico maior Vem comigo pra tela Aqui está a receita líquida da Magazine Luiza Olha como vocês podem ver como veio crescendo, né? 2016 pra cá, ó Cresceu, 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 cresceu E em 2021, batendo recorde aí A pretensão de 35 bilhões de receita líquida Se a gente olhar aqui A margem bruta da empresa Ela veio caindo, né? Ela está gastando mais pra crescer Ganhar mercado e tal Então, veio caindo a margem bruta da empresa A margem líquida, ela também veio caindo aí De 19 pra cá, né? 2021%, 2022, 2% Mas acredito que após pandemia Venha voltar a margem aqui pra 3, 4, até 5% O lucro da empresa Ele está aqui, né? Ele despencou aqui em 2020 Mas a pretensão é que ele volte a crescer em 2021, tá? Mesmo com a ação despencando Olhando aqui alguns indicadores de Magazine Luiza, né? Esse é o preço atual dela, né? R$6,16 Quem diria que uma ação Estava cotada aqui, ó R$26,00, R$27,00, R$28,00, tá? E olha aonde veio parar o preço da ação A R$6,00, pessoal Os indicadores de rentabilidade da empresa, ó O ROE está em 6,60% O ROE aqui em 5,82% O crescimento da receita nos últimos 5 anos Ainda positivo, né? Bem positivo E que tem escorrente A empresa tem caixa aqui tranquilamente O preço, o valor patrimonial está Baixo, né? Comparado ao que ela tinha Mas ainda assim está alto, tá? O PL também ainda está um pouco alto, né? Então o preço da ação está corrigindo bastante Pode continuar caindo Se a gente olhar aqui ainda o PL E o preço barra valor patrimonial da empresa Porque eu digo que pode cair mais Eu trouxe aqui uma comparação Entre duas varejistas, né? E são empresas também de tecnologia A Magazine Luiza E a Lojas Americanas, tá? Pra vocês verem como a Magazine Luiza Ainda pode cair Olha aqui pra vocês verem na tela, tá? Aqui está a Magazine Luiza, né? PL de R$57,97 O da Lojas Americanas Concorrente é de R$18,49 Ou seja, está mais barata A ação da Americanas Magazine Luiza Um preço barra valor patrimonial De R$3,82 E o da Lojas Americanas R$1,67 Ou seja, pessoal A ação da Magazine Luiza Ainda pode cair mais Porque os seus concorrentes Estão mais baratos Estão cotados mais baratos, tá? Então só um efeito de comparação aí Pra vocês verem Que por mais que caiu bastante Está barato Muito barato Ainda pode cair mais E agora eu vou dar A minha opinião Sobre a Magazine Luiza Mas antes Se você ainda não se inscreveu No nosso canal E não deixou o like É rapidinho Cinco segundos, ó Clicou aqui Deixou o like Já é Já vem aqui, ó Já se inscreva E ativa as notificações Pra receber os próximos vídeos Viu como foi rápido? Rápido e simples, não é? Então vamos lá Pessoal Os motivos do porquê A ação está caindo tanto, né? Muita gente Comenta aí nas redes sociais Ah, é por causa de Que quis lacrar, né? Quem lacra não lucra e tal Aquele negócio envolvendo política e tal Não quero entrar nesse assunto aqui Mas não é algo tão simples, pessoal Não é apenas um boicote De um grupo de pessoas, tá? Primeiro, se a gente olhar Outras varejistas Como o Mercado Livre Que não tem nada a ver Aqui no Brasil É uma empresa internacional já Mercado Livre A receita caiu muito A ação também caiu Então é um momento desafiador Pro varejo no geral Taxas de juros muito altas Diminui o consumo Inflação muito alta Faz as pessoas perderem Poder de compra E automaticamente também Diminui o consumo Então esses dois fatores Somado à incerteza política E também fiscal Do nosso país Foi uma receita de bolo aí Doida Que matou De vez aí Aqueles olhos Que a gente tinha Em relação a Magalu Uma empresa excelente Que só sobe Cotação só sobe Só dá lucro e tal Então acabou aí Despencando as ações Da companhia E outras também Caíram bastante Como Via Lame Só que não Na mesma proporção Do que a Magazine Luiza Mas claro Também um boicote aí Por parte de um grupo De pessoas Pode sim Ter ajudado A piorar a situação Mas não Que este é o fator Determinante Beleza? E agora O que você vai fazer aí? Vai comprar ou vai vender Magazine Luiza? No momento eu vou aguardar Não dá pra tentar Pegar uma faca Que está caindo Você pode Furar a sua mão Então vou Ver como vai ser aí Nas próximas semanas Nos próximos meses Talvez se eu for comprar Eu compro um pouquinho E aviso vocês lá No nosso grupo No Telegram Comunidade Águia Então nesse momento A minha visão É aguardar E se você quer saber Se compra ou vende Se ainda está com dúvida Baixe gratuitamente O relatório da Nord Sobre a Magazine Luiza Se é uma oportunidade Ou uma cilada O link está aqui Na descrição Gratuito Clicou aqui Baixou E aí você recebe O relatório gratuito Aí no seu e-mail Beleza? O link está na descrição Fiquem com Deus E vamos Furar Fiquem com Deus E aí você quer 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 E aí você quer